Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô aqui pra trazer, atualizar pra vocês aí como é que tá o coronavírus pelo mundo, né? Eu tive a ideia de fazer uma postagem no meu Instagram, falar pras pessoas que moram fora do país pra me mandar vídeos, né? Falando como é que tá a situação nos países lá pra gente poder aprender um pouquinho, né? Pra poder realmente mandar real do que tá passando lá nas cidades, então já recebi alguns vídeos, na realidade eu vou postar um vídeo aqui de um seguidor que mora no Japão, né? Então tem um seguidor que mora no Canadá, mora nos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que moram em Portugal, né? Empresários, e eu vou trazer aqui pra vocês quadros, né? Então toda hora que tiver um alerta, alerta coronavírus pelo mundo, algo assim, eu vou bolar um título aqui, alguma tag, vai ser algo em prol do coronavírus, eu tô muito preocupado, na realidade eu tô, não digo desesperado, né? Mas eu tô, eu tô fora de si, fora de mim, de mim, sabe? Porque eu tinha minha mãe antes e todos os problemas, né? Ela que me, sabe? Eu dava um abraço nela e resolvia com ela. E hoje eu não tenho mais minha mãe, então eu tô meio perdido, eu tô enfrentando um baita problema, né? Estamos enfrentando um baita problema e eu tô sem base, né? Minha mãe que era a minha base. Então todos os problemas que eu tinha relacionados a, tudo na minha vida, Minha mãe que eu, era minha mãe que era a minha base, né? Então eu tô passando por uma situação difícil, né? Que é, estamos na realidade, desculpa, que é, porra, coronavírus, coronavírus, nossa, não vamos sair de casa, não, quarentena, né? Então eu vou trazer pra vocês vídeos, galera, de pessoas que moram fora do Brasil, de brasileiros, que me acompanham, né? Já recebi um primeiro vídeo aqui de um morador do Japão, né? Vamos ver como é que tá o coronavírus pelo mundo pra gente poder aprender, pra gente ficar alerta E poder aprender um pouquinho aí do que os caras tão vivendo lá na Europa Tem pessoas que já me mandaram vídeo aqui da Itália, né? Tem a pessoa da Hungria, né? Então eu vou atualizar pra vocês aí como é que tá o coronavírus pelo mundo Hoje eu tirei a tarde e a noite pra dar uma olhadinha nos vídeos do meu YouTube A situação tá tensa, né? Muitas mortes, né? O meu maior medo é que esse vírus evolua, sabe? Ele cresça, né? Por enquanto as mortes estão acontecendo com pessoas idosas, né? O meu medo é se esse vírus evoluir, né? E conseguir pegar pessoas normais, pessoas fortes e acabar com a raça humana É preocupante, galera Então eu tô tomando algumas precauções, né? Dentre elas é não sair pra lugares onde tem bastante pessoas Higienizar bem minhas mãos E a partir de amanhã não vou sair de casa pra nada Só vou ficar na minha casa, na mansão da Maromba Que é atravessando a rua Você que não me acompanha tem uma mansão Tem um centro aí onde tem pessoas que moram lá E o meu único caminho é esse Casa Maromba, mansão Maromba, minha casa Talvez eu vá pra academia também Porque eu tenho academia em frente da minha casa Onde eu tenho a chave Então vai ser isso Eu comprei já, estoquei alguma coisa de comida Que é suficiente aí pra eu passar uma semana sem precisar ir ao mercado Então eu vou ficar estocado aqui dentro de casa, né? Então, galera, eu tava lendo alguma coisinha no YouTube Já são 500 mortes na Itália em menos de 24 horas Morreu 500 pessoas, 474 pra ser exato Em menos de um dia, mano A situação tá foda Já morreram 5 mil pessoas pelo mundo, né? E o epicentro dessa epidemia tá na Europa Principalmente na Itália, né? Muitos eventos aí futebolísticos Fórmula 1 cancelou A Liga dos Campeões também cancelou NBA, né? Então a situação realmente tá séria Muitos campeonatos de musculação Ou todos os campeonatos de musculação foram adiados Temos medidas que as academias sejam fechadas Shoppings são fechados aqui no Brasil Inclusive eu tenho um vídeo do CEO da Academia Redfit Onde ele vai trazer um pouquinho da questão econômica Que ele tá passando Ele fechou Ele tem 20 unidades A questão humana não precisa nem ser falada, né? A gente vê em todos os momentos aí Mas eu pedi pra ele falar um pouquinho O que ele tá vivendo relacionado à questão financeira Não é só... É mais pra você saber Que a situação vem tanto na questão crise humanitária Quanto na questão financeira Vamos passar por uma crise financeira sim Então quero trazer esse conteúdo legal pra vocês aí Pra gente se preparar, né, galera? Aprender com os vizinhos, né? Com os países aí de primeiro mundo que estão passando Pra gente trazer aqui pro canal, né? Então eu tive essa ideia Espero que vocês apoiem Espero que vocês estejam juntos E se você mora fora do Brasil Me manda um direct lá no meu Instagram Se você conhece alguém que mora fora do Brasil Me manda um direct Que eu vou trazer esse conteúdo aqui pra vocês Vou tentar trazer, atualizar pra vocês, né? Vamos parar de ver notícias aí De pessoas que não moram fora, né? E vamos ver do canal Vou tentar trazer vídeo de pessoas que estão morando lá Pessoas que estão trabalhando Pessoas que estão, né? Vivenciando essa crise humanitária aí Antemão eu queria que vocês fechassem os olhos, galera E mandassem energia expositiva Porque nesse exato momento Tem pessoas no leito da cama, né? Orando e lutando pela vida Eu passei por uma situação difícil Com a minha mãe Minha mãe ficou 50 dias E eu vi o que que é o pulmão Um pulmão debilitado, galera Minha mãe passou apuros no hospital, viu, galera? E só hoje eu vi o quanto ela foi guerreira Minha mãe passou 50 dias no hospital Sofrendo com pulmão Sofrendo Com Não é coronavírus, galera Eu tenho limite E eu tava arrumando aqui meu quarto Vendo minha coleção de games aqui Que eu vou ficar lendo Trazendo esse conteúdo pra vocês Jogando meus games Assistindo filme E evoluindo minha mente Trazendo esse conteúdo de coronavírus, né? Pra vocês E minha mãe ficou Vai A rinite fala 50 dias numa cama Lutando Pro pulmão E ela Perdiu essa luta Então, galera Esse vírus É preocupante É um vírus mortal E eu vou trazer aqui pra vocês Esse conteúdo, né? Quem tá junto Fideliza no like Quem acompanha o canal Deixa o like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Se você tem algum parente que mora fora Deixa o comentário Eu vou deixar esse videozinho aí Num cara que mora no Japão Acabei nem vendo o nome dele Eu vou deixar o Instagram também Se você quiser acompanhar lá E... Deixa em dicas De possíveis vídeos Que eu posso fazer Eu vou utilizar minha rede Meu YouTube Pra trazer esse tipo de informação Pra vocês Eu tô desesperado Eu tô com medo E... Tá difícil Vamos vencer isso juntos Espero que vocês estejam fazendo As recomendações Adequadas Lavando a mão Não ficando em aglomeração Ficando em quarentena E... Fideliza no like Fideliza no comentário Deixa aquele like Deixa aquele comentário Pra você falar Toguro Você pode fazer isso Toguro Gostei da sua ideia Gostei da sua iniciativa Vou te ajudar É... Deixa aí um comentário Legal pra mim Fideliza Tamo juntos Dependendo Vai ter um vídeo por dia Com esse título aqui Alerta pelo mundo Coronavirus alerta Sei lá Vou colocar o título aqui E todos os vídeos que tiveram esse título Serão... É... Vídeos de pessoas que moram fora do país Que mandam pra gente Tamo junto Eu moro em São Paulo Eu sou professor de educação física Eu sou formado Educação física Eu sou do mundo maromba Se você que não me acompanha Fideliza no like Fideliza no comentário E vamos ver o vídeo da pessoa que mora no Japão Tamo junto E já amanhã já tem vídeo de pessoas que moram na Itália Portugal Estados Unidos Vou autorizar aqui pra vocês Tamo junto E vamos aprender com eles Tchau E tal, que beleza? Meu nome é Enzo Eu sou o Vinícius Somos atletas universitários aqui da província da China Taiwan E em relação ao coronavírus aqui no país Não está tão grave Porque as pessoas desde tosse, gripe, coisa simples Elas já se previnem usando máscara Não só pensando nelas, mas também no próximo Porque aqui o convívio é bem próximo Pelo fato de ser um país pequeno E aqui na cidade onde a gente está Graças a Deus ainda não teve nenhum caso Mas já são alguns casos aí por volta do país 60 casos 60 casos, né? Tá bem controlado Bem controlado 60 casos no país todo Pelo fato de ser do lado da China Era pra ter bem mais Mas graças a Deus Deus está nos abençoando E é isso Que Jesus abençoe o Brasil aí E cuidem bem de vocês Tamo junto É nóis, tô aqui Fala Toguro Meu nome é Eric Faz quase 3 anos que moro na Suíça E hoje a situação da Suíça tá difícil Já são quase 4 mil casos Restaurante, cinema, bar Já fecharam tudo E a multa é grande Se você abre um restaurante e bar De 20 mil a 50 mil francos suíço Que tá quase menos valor do dólar Tá 4 mil o câmbio E... E as pessoas aqui não estão respeitando De ter que ficar em casa Não estamos em quarentena ainda Ou eles só falaram que É melhor a gente ficar em casa E... A polícia tá controlando muito Nas ruas Mercado aqui Tá faltando muita coisa Se você não for de manhã Você não consegue comprar mais nada Eles falaram que tem Comida para mais 4 meses Só que as pessoas aqui Tão em desespero E tão comprando tudo de uma vez E não tá sobrando mais nada Você tem que ir de manhã Para conseguir comprar alguma coisa E... Nas ruas Você não pode andar Em grupo Tem que ser menos de 5 pessoas Não mais que isso Tem que manter a distância de 2 metros É... Não importa onde Na rua Ou dentro do mercado Tem que manter a distância de 2 metros Tem que usar máscara também Usar um álcool em gel Só que aqui não tá tendo mais E... É isso A situação tá difícil Já são quase 4 mil Então os números Estão subindo a cada dia Que passa é 100, 200, 300 casos Na Itália Na Itália tá em quarentena Aqui não está ainda A Itália está em quarentena E não tá adiantando Aqui Não sei quando a gente vai entrar em quarentena A gente ainda pode sair de casa Não sei O que que vai acontecer Então... Espero que vocês Se cuidem Não saiam muito de casa Usem máscara Álcool em gel Sabão até Sabão já ajuda Lavem bem as mãos E... É isso Fala Toguro Meu nome é Junior Moro aqui no Japão Já tem 10 anos Vou passar um pouco aqui Da... Da minha... Minha experiência Nessa parte Que está acontecendo aqui Com o coronavírus Bom Aqui a escola Tá fechada Previsão de voltar Só mês 5 Os casos Estão Bem espalhados No Japão inteiro Não tem uma província Que tá tendo mais Ou não A vida Pelo que eu estou Que eu ando Trabalho na rua Todo dia, né Tá normal Não tem nenhum Pessoal Estão trabalhando Normal Estão indo Fazendo suas coisas Diárias Normalmente Lógico que 80% dos japoneses Estão Usando máscara Tendo as suas As suas precauções Álcool em gel Tudo Mas a única coisa Que tá parado Mesmo assim Que não tá em funcionamento É as academias E as escolas Do governo É... Locais Locais particulares Ainda não teve O... Não teve O pedido De... Para fechar Não... Não tem... Shopping também Tá funcionando Ainda não está fechado Mas... Os casos Não tá igual A Europa Que a Europa Tá... Com... Bastante casos De morte Bem mais Que aqui Apesar de nós Estarmos Bem mais perto Da China A mão de obra Tá acabando A parte de Matéria-prima O trabalho Tá diminuindo Um pouco Quem tá trabalhando Está trabalhando Quem não está trabalhando Tá difícil de arrumar Alguma vaga de emprego No momento Bom Tem vários Fake news Boatos Que não dá pra acreditar Na internet É um... É um... Um ponto sem gum Né Você não sabe O que é... O que é verdade Que não é Fala Que a China Já tá... Que a China Já tá... Normalizada Normalizado O vírus lá Mas... Não sabemos O quanto Isso é verdade E... Tamo aí Com fé em Deus Que isso vai Logo logo Vai ser resolvido Um abraço Toguro Até mais Salve Toguro Sou Marcelo Moro aqui na Espanha É... Província Girona Estado Catalunia Vou explicar Um pouquinho A situação Como é que tá Aqui na Espanha É... Você só pode Sair de casa Pra... Fazer compra Jogar o lixo Passear o cachorro Ou ir trabalhar E pra você ir trabalhar Você tem que estar Trabalhando numa empresa De alimentação Que é supermercado Eu trabalho numa fábrica De alimentação Que é de peixe E então Eu tô obrigado A ir trabalhar Porque essa fábrica Mandou os peixes Pro supermercado E supermercado Tá tudo aberto Só tão trabalhando As pessoas do governo Que é bombeiro É... Hospitais Tudo isso que é do governo Tão trabalhando E de sábado Pra cá Sábado Nós tínhamos 7 mil infectados Mais de 7 mil infectados E hoje Sexta-feira Já estamos com Mais de 17 mil Infectados Mais de 500 mortos E... É isso Você... Se você sair pra rua E a polícia pegar você Se você não estiver fazendo Essas quatro coisas Que eu falei Você pode ter uma multa Mais de 500 euros E... Pode até ir pra cadeia Pelas notícias